Ariosto se aproxima de Zé Falonel. Enquanto isso, Marcelo afirma que conquistará que nota de qualquer maneira. Quer saber tudo o que vai rolar em No Rancho Fundo? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer nos capítulos de 17 a 22 de junho da novela das 6 da Globo. No capítulo de segunda, Arthur descobre que foi raptado por Marcelo, que o leva até o abrigo em que se conheceram. Marcelo pede perdão a Arthur, e os dois se abraçam com emoção. Mais tarde, que nota e Arthur se desentendem por conta de Zé Falonel e Deodora. Então, que nota obriga Marcelo a se confessar diante de Padre Zezo, que lhe garante que o rapaz se arrependeu de seus pecados e a deixará em paz com Arthur. No final, Marcelo afirma que conquistará que nota, a despeito de seu amor por Arthur. Já na terça, 18, Marcelo pede que que nota interceda junto a Arthur para que ele seja o padrinho de casamento dos dois. Enquanto isso, Zé Falonel visita o escritório de Ariosto, e ambos se aproximam cada vez mais. Seu tico Leonel sofre com a ausência de Zé Falonel, e que nota conforta o pai. No finalzinho, que nota revela a Arthur o pedido de Marcelo para ser padrinho de casamento dos dois. Na quarta, Arthur e que nota discutem por causa de Marcelo. Enquanto isso, Ariosto faz elogios a Zé Falonel, e seu tico Leonel vê os dois juntos. Enquanto Ariosto corteja Zé Falonel, Arthur e que nota fazem as pazes. No finalzinho, diante do vestido de noiva feito por tia Salete, que nota confessa à tia que adiará o casamento na igreja com Arthur, e tico Leonel sabota a comida de Ariosto. Já na quinta, 20, Ariosto passa mal depois de comer a refeição sabotada por seu tico Leonel. Tia Salete afirma que só poderá se casar após a cerimônia de que nota. Então, Zé Falonel cuida de Ariosto, que está confuso com seus sentimentos pela garinteira. Mais tarde, Blandina comemora os bons resultados de Marcelo em relação a Arthur e que nota. No finalzinho, Blandina manipula que nota, e Dracena os observa. No capítulo de sexta, a vilã acompanha que nota até a delegacia, e Floro sugere que a moça consulte um advogado criminalista para assessorar Zé Falonel. Mais tarde, sob a ameaça de Dracena, Blandina confessa a que nota que mentiu sobre sua identidade e pede perdão. Então, Floro termina o noivado com Tia Salete, por acreditar que a mulher ainda ama Vespertino. No final, Zé Falonel procura Blandina. Para fechar a semana, no sábado, 22, Zé Falonel se surpreende com a reação de Blandina, mas exige que a moça se afaste de Zé Beltino e de sua família. Enquanto isso, Eudora manipula seu tico Leonel, quando o padre Zezo chega. Marcelo descobre que o casamento de Quinota e Arthur foi adiado e se anima. Na sequência, Dona Manuela passa mal, e Ariosto vai a seu encontro. Blandina inventa para Zé Beltino que foi enganada por Marcelo. No final, Zé Beltino apreende Marcelo. Quer saber mais sobre No Rancho Fundo? Então acompanhe o Notícias da TV em todas as redes sociais. Até o próximo resumo de novelas.